Olá pessoal, a todo mundo que acompanha o nosso canal, aquele grande abraço. Graças a Deus podendo fazer mais um vídeo aqui. Hoje eu vou falar aqui das realidades que a gente tem na pecuária. Muitas vezes essa realidade não é muito feliz. Alguns momentos a gente passa por alguns sustos, outros por algumas perdas. Outras vezes por muitas felicidades, graças a Deus. E para quem está empreendendo aí, a vontade de ganhar tem que ser maior do que o medo de perder. Estou mostrando essa vaquinha preta aqui, hoje. Não gosto de fazer vídeos muito sensacionalistas, não é o perfil do nosso canal. Mas ontem, nesse mesmo horário, eu estava aqui procurando ela. Fiquei até a noite aqui nesse pasto aqui. Saí daqui de noite, embora com a moto sem farol ainda. Queimou até o farol da moto. E hoje estou aqui, muito feliz. Ela está com um probleminha ali, um bicho ali no joelho. Ficou oito dias escondida naquela parte de mato ali, com aquele meio. E nós achando que ela tinha saído do pasto. É uma vaca que chegou aí há pouco tempo. Se vocês acompanham o canal aí, faz poucos dias que eu comprei. E ontem eu fiquei até tarde, não consegui achar. Hoje, graças a Deus, ela deu o ar da graça, apareceu por aqui. O senhor Antônio já fez o remédio, eu não estava aqui. Vou tentar fazer mais um pouco de remédio nela. Mata a bicheira, né? Mas, muito, muito feliz mesmo. Comprei ela esses dias, paguei 3,5. Na verdade, fiz um rolo, né? Mas saiu por 3,5. Ela já está prena. Na época, eu fiz o exame. O Leonardo estava lá na mangueira do nosso amigo lá. Já fez o toque. Ela estava de cinco meses. Hoje deve estar aí com um pouco mais de seis meses. Achei que tinha perdido. Mas não perdi, graças a Deus. Aproveitar esse tema, pessoal. E falar que muitas vezes a gente tem que ter um pensamento positivo. Não é sempre que a gente vai ganhar. A gente está lidando aqui com criação. E isso aqui fica solto na natureza. Exposto a risco, né? Aquilo ali, com certeza, deve ter sido uma mordida. Algum cachorro passou aqui, mordeu ou coisa do gênero. Mas a gente tem que continuar. Esse mês aqui eu perdi uma bezerrinha. Perdi uma bezerrinha bem ali perto daquela árvore ali, ó. Inclusive a mãe dela. Eu vou ter que passar para o corte, porque não compensa esperar. A gente passa para frente, que ela está muito gorda. E já tenta comprar uma outra coisa para repor. Eu perdi esse ano aqui, falando a realidade mesmo. Não é para desanimar ninguém, viu? É só para falar a verdade. Eu perdi esse ano aqui uma vaca nesse pasto por cobra. Uma vaca morreu com, eu acho que é o raio, né? Que ela estava perto da cerca. E pelo característico que ela ficou, parece ser por raio. E ainda bem que foi só um, né? Se tivesse mais lá também ia ser mais. E também perdi uma, que eu não sei o motivo. Eu comprei ela com a bezerrinha no pé. Ela chegou no pasto poucos dias, fiz remédio e tudo. Ela já estava bem fraca. E ela acabou morrendo. E a bezerrinha madrinhou aqui com a novilha que está aqui. E está aí até hoje a bezerrinha. Mas faz parte. Isso eu estou contando para vocês aí. Para vocês verem que os percalços a gente tem. Seja num ramo, seja no outro. E hoje é um dia de muita felicidade. Quando a gente perde uma das ovelhas, o pastor fica... Quando acha, a alegria é maior do que as 99 que ficou no lugar. Estou muito contente hoje. Muito obrigado, meu Deus. Mais esse presente aí. Eu achei que tinha perdido. Oito dias sem ver. Perguntei para todo mundo e não achava. E hoje está aí. Mas é isso aí, pessoal. Não é um vídeo muito complexo. De um conteúdo muito legal. Mas eu estou feliz. Espero que vocês estejam também. Gostaria de abraçar a todos do nosso canal. Somos mais de 15 mil amigos aqui presentes. Um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.